Hoje é a super terça da Record, seguinte, nós já temos nomes confirmados nessa edição de A Fazenda, tem primeiro nome, segundo nome e um terceiro nome acaba de sair. Primeiro nome, Fabiola Raiput, você revela. Primeiro nome é a Jojo Toddynho, confirmada na Fazenda 12, eu quero só ver. Olha, vai pegar fogo naquela casa com a Jojo lá dentro. Vamos ver ela falando. Adeus, vídeo! É, gente, até que... É a graça? Até que enfim, ela falou, porque... É a graça! É, porque já falaram... De outros anos. De outros anos. Jojo vai estar na Fazenda, acabava não fechando, depois nem a casa. Agora até que enfim. Vamos lá, segundo nome, A Fazenda começando hoje à noite. Eu quero você com a gente aqui na tela da Record. Quem mais vai estar na Fazenda, segundo nome? Gente, ela é modelo, bailarina, ela foi bailarina de um famoso, ela namorou esse famoso, eles não terminaram bem, deu muito barraco dela com este famoso, é a Vitória Vilarim. Não acredito. Quem namorou o Eduardo Costa. É aquela que está na frente do carro, naquela foto emblemática. Naquela foto que ele deu o carro para ela. E em janeiro ela acusou o irmão do Eduardo Costa de ameaçá-la. Nossa, é... Se ela resolver abrir a boca na Fazenda para falar todos os podres aí, eu quero só ver, hein? Eu quero só ver. Terceiro nome acaba de ser confirmado, quem é? É o... Atenção, terceiro nome confirmado na Fazenda começa o... É o cantor sertanejo Mariano. Mariano da dupla Mariano e Munhoz, do Camaro Amarelo. Olha lá, Mariano. Que legal, hein? Só vê essa Fazenda, hein, gente? Esse menino a gente vê. E ele é namorador, né, Fabiola? Ô, Mariano é. Ele namorou a Carla Prata. Ele também teve uma outra namorada, não era a Nádia? Eu não lembro agora, não era? Bom, ele... Quero só ver o Mariano lá. Vamos lá. Olha, você que está acompanhando aqui o Balanço Geral, presta atenção, gente. A Fazenda 12 vai começar e você já tem o aplicativo do TikTok. Ainda não? Só no TikTok você fica sabendo, antes de todo mundo, alguns dos participantes do Reality. Está esperando o quê? Baixe agora pelo QR Code e curta emoções exclusivas que só o TikTok tem. Eu já baixei. Faça você o mesmo para você curtir ainda mais a Fazenda, que começa hoje na tela da Record.